Oi, oi, gente! Bom dia! Mais um vlog aqui no canal, rotina de Regina Cotiu. Bom, hoje amanheceu chovendo, não sei se está indo ou não, mas enfim, eu vou até então, como diz o grande filósofo que não sei quem, é o que lute. Então, é isso aí. Bom, agora café da manhã. Pra ser bem sincera, eu normalmente não costumo comer nada, não é saudável, assim, então crianças, tomem café da manhã. Mas pra hoje eu tenho aqui um iogurte, então, tomarei agora. Voltei aqui pra falar que não terá take no caminho até a escola, não sei quando eu vou voltar a gravar, porque assim, está chovendo de fato, pois é. Então, além de eu não querer olhar meu celular na câmera, tem a questão de que estaria com a mão toda com coisas. Então, assim, será impossível carregar no celular pra gravar, mas eu apareço, juro. Então, gente, eu não gravei, eu cheguei na escola, mas agora estou no horário de intervalo, está uma barulheira aqui só, e estou com Lucas. Se apresente, Lucas, meu querido. Oi, gente! Sou famoso agora. Ah, eu sou de qualidade. Exatamente, qualidade. Ele é um avanço de livros, não é? Contra suas paixões. Exatamente, eu gosto muito de literatura brasileira. É isso, viu? O Lucas Galva só é incrível, e eu vou mostrar o corredor, porque está um pouco movimentado agora. Oi, gente! Oi, Helena! Diga oi, é pro YouTube, tá? Ah, oi! Seu curso? Identificações! É isso, galera, só curso bom! Agora são meio-dia, já que eu vou à aula, estou indo para a aula de mandarim, sim. É no horário do almoço, então vou levar vocês comigo. E aí, vamos lá. A gente saiu da aula, agora é mais ou menos meio-dia, 55. Detalhe, a aula começa 1h10, então sim, vamos comer correndo e vou mostrar para vocês o avanço. Aqui, dessa vez tem sobremesa, então doce de leite. E a Helena está aqui comigo. Agora estamos na aula de... Qual que é a matéria do que é a matéria? É o TCC. A matéria de TCC, aulas de TCC. Não, é que tem o nome certo, eu só não lembro qual que é. Aqui a gente tem... Ladrão, né? Oi, fala oi, André. Bom dia, pro vlog? Oi, vlog. Aproveita a aula de TCC. Olha, a câmera é boa. Aula do técnico, ele. Agora o povo está voltando de intervalo ao Odessa aqui. Olá. Primeira aparição no canal, não é não, né? Não, já apareci. Mas hoje é. Oi, gente. Não sei se eu falei já em vídeo, mas eu sou monitor aqui também em matemática e física. Então aqui a gente tem uma salinha própria pra isso. Também tem a iniciação científica. E aqui é a sala. Eu vou abrir pra vocês verem como é por dentro. Todos os monitores, na verdade, têm acesso à chave. Opa, é mais uma volta. Todos eles podem pegar a chave, qualquer monitor que seja. E aqui é a sala de monitoria. Como vocês podem ver, tem então as mesas, tem os computadores que podem ser utilizados. E uma lousa. Então, gente, quando o monitor não tem monitoria para dar, normalmente ficam aqui na sala fazendo alguma tarefa ou estudando. Eu estou aqui com a postula de matemática e a Rafa do lado. Você apresenta, Rafa? Baixando livros piratas. Fala o teu curso pro pessoal. Você faz? O teu curso, Rafael. Ah, eu gosto de jantar de cartografia. É isso, gente. Nossa, hoje apareceu um monte de gente de curso no vídeo. Apareceu o Lucas, QPD. QPD. Apareceu a Helena, CPD. Ou seja, ela está bem diversificada nesse vídeo. Você viram, né, gente? É isso. Agora são 7h16 e eu vou jantar. Bom, ó. Eu vou mostrar pra vocês como está na frente. porque tem umas luzes de LED. Aqui é muito... No caso está verde, mas assim, tem vezes que está rosa, roxo, vermelho. É bem bonito. Esse é o jantar de hoje. No caso, eu peguei a opção vegetariana. Então, a gente tem grão de bico aqui. Vamos lá. Ó, galera, estamos indo embora agora umas 8h10, 8h15. Ou seja, quase 12 horas da escola, né? Mais de 12 horas, no caso. A gente entrou que horas, 7h? 7h30. 7h30. Aqui, ó, Virginia. Nomes. Victor, vulgo Jesus. Victor, Hugo. Você já falou meu nome, Virginia. Ninguém me chama de Victor, só de Jesus. Todo mundo chama ele de Victor. E Hugo também. É, sim. É o Huguinho. É o nosso... É o Huguinho. É o Huguinho. É o Huguinho. Não falei. Sem falar violão no canal, viu? Aqui é family friendly. Vai se lascar. Eu te amo assim. Mas, ó, a gente não pode ficar bravo com o Victor, porque ele patrocina as caronas, né? Verdade, quem é? Eu que tô dando carona pra elas. É verdade. Segunda e quarta. Ele não seria muito legal. A gente vai de carrinho, ao invés de ir andando. Sim. O resto é a pé, mas tudo bem. Vai aí que vai, né? No caso, ele não faz nada. Olha, ninguém precisa fazer. Enfim, vamos ir andando. E eu vou mostrar pra vocês qual que é o sofrimento de ir com um casal. Então, vai o casal na frente, bonitinho. E eu existindo. O casalzinho vai junto. Ele xingou que eu... Ai. Que lindos, muito lindos. Viva o amor. É isso aí. Eu tô gravando o vlog, Karen. Eu tô gravando o vlog. Quer aparecer no vlog? Já viu? Eu tô gravando o vlog também. Graças a Deus. Eu vi que eu tava filmando com a Rafa. Então é isso, gente. Para o vlog de hoje. Eu tô indo embora. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.